Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos Canociam Boas Novas, muito bom ter você e mais um Boas Novas no ar, hoje nós vamos falar um pouco sobre missão e na juventude, nós vamos falar com uma moça que ela dedica a sua vida para fazer missões, já foi para vários lugares do mundo, vai falar um pouco das suas experiências na América Central ultimamente, antes da gente falar com ela, vamos falar sobre outra missionária também, que é a Rede Boas Novas, que completa 25 anos esse ano, o pastor Ronaldo já está na Central de Semeadores, a gente chama Boas Novas de missionária também, né pastor Ronaldo, estamos no Brasil inteiro levando a palavra de Deus, pregando, trazendo transformação e edificação para as casas, né? Verdade André, não temos dúvida, a cada dia realmente Deus vai confirmando isso, por exemplo aqui, eu separei a participação hoje André, da Andréia aqui de São Gonçalo no Rio de Janeiro, ela está dizendo aqui no Zap que descobriu a Boas Novas agora, no mês de março passado, né? e que, palavras dela não é minha não, olha aqui ó, pois ultimamente não tem nada de bom para ver na televisão brasileira, graças a Deus encontrei vocês a Boas Novas, que está sendo muito edificante para a minha vida, ela é da Assembleia de Deus em venda da cruz aí em São Gonçalo, está participando conosco e que bom, não é André? Saber que nós estamos também cumprindo essa missão de ser instrumento de edificação para quem já serve a Deus, assim como a gente encontra muitos outros testemunhos ao longo dos 25 anos da Boas Novas, pessoas também que não conheciam ao Senhor e passam a ter um encontro com o Evangelho através da Boas Novas, que coisa maravilhosa é podermos estar cumprindo essa missão de Deus realmente, levando Boas Novas para os lares brasileiros. Muito bom mesmo Andréia. É certo, ó, obrigado, 25 anos esse ano, muita gente já levou o livro, né? A gente fez aquele nosso desafio da oferta e você leva o livro da história da Rede Boas Novas e se você continuar também assistindo a gente aqui vai ver os programas especiais que a gente preparou ao longo do ano inteiro para comemorar essa passagem dos 25 anos da Rede Boas Novas. Muito obrigado, tá bom, pastor Ronaldo? Ok, é, Dora. Um grande abraço para você e todos os semeadores da Rede Boas Novas. Deixa eu apresentar também vocês que não conhecem, você assiste o Boas Novas no ar, eu já mostrei várias vezes aqui, mas nós temos um projeto infantil chamado Cross, onde nós queremos ensinar as crianças a versículos bíblicos principais, versículos bíblicos chaves da Bíblia, mas elas vão aprender cantando através de uma história, de uma animação de um filme infantil que a Boas Novas produziu. Esse é o Cross, veja só. Não foi para isso que criamos a banda, fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que fio na barriga, o festival é amanhã. A gente tem que estar com o coração no lugar certo e Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Um, dois, três, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba. O cargo tá muito estranho. Não sei o que está acontecendo direito, acho melhor ir para casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele. O amor irresistível Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água Ai, mais uma piadinha sem graça do jogo Seu Crosta Bom, disponível em todas as plataformas digitais de áudio e de vídeo Gratuitamente também no YouTube pra você assistir junto com seus filhos Eu vou pra um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto Olha, eu tenho uma alegria de receber aqui, ela já veio aqui antes também Pra gente conversar sobre missões Eu estou falando da Esther Antunes, que é a missionária Esther Obrigado mais uma vez pela sua presença Obrigada Da outra vez você veio, faz um tempo já aqui, né? Faz um tempo, acho que tem quase um ano Eu vim falar do meu projeto contra abuso sexual infantil juvenil O Repara Repara Isso E hoje você vem Vou reparar em outros lugares agora Você vem como moradora estrangeira Você tá morando na Nicarágua Nicarágua, América Central Precisamente na costa norte do Caribe Você nunca passou pela minha mente Pra nada Pra nada, não sabia nem onde ficava Nicarágua Mas é muito interessante Porque na frente da minha faculdade, onde me formei fisioterapeuta Tinha um colégio chamado Nicarágua Então eu passei sete anos Olha o meu Deus falando É desse jeito Sete anos, entrando na faculdade, saindo da faculdade Nicarágua, Nicarágua Eu falei assim Tô morando na Nicarágua Seis meses Sabe, tem uma história de um obreiro da igreja Que ele não fazia muita coisa na igreja não Ela já tá rindo André, não é uma história, isso é uma piada Aí ele dava trabalho pro pastor E um dia ele chegou assim Pastor, eu tive um sonho E eu vi nesse sonho assim VPB Então eu acho que Deus tá falando assim Vai pra Bolívia Vai plantar batata Não, mas o sério é verdade Nicarágua todo dia desmoçando É pra onde ele te enviou Exatamente No calor de Realengo, né Porque Nicarágua é quente e abessa Deus me preparou ali, ó Em Realengo Pra ir pra lá E eu sou de Búzios, né Você imagina Gente É Não, agora sim O pessoal imagina Búzios é Paraíso Mas tem Campo Missionário lá também Não, não Mas é lindo Sempre tem Não, mas tipo assim Nicarágua faz parte A gente tava comissionantes ali Da Negócio do Caribe Aquela região América Central Da América Central É É um país que faz Que tem A parte norte do país E sul É Tá ali É No Mar do Caribe, né No Mar do Caribe Então assim Só que eu moro É Realengo Não é comparável, né Rola uma expectativa Rola uma expectativa Nossa, Caribe 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 Não é o que nós imaginamos Como Caribe, né Há controvérsia Vamos combinar A costa norte do Caribe De Nicarágua É Quando eu ouvi falar Eu falei assim Nossa, que benção Você é missionário no Caribe Nossa, Deus me ama, né Coisa linda Cheguei lá com uma expectativa Não tinha nada de Mar de Caribe Eu fui morar na montanha Muitos rios poluídos É Situação socioeconômica Muito complexa Desenvolvimento Econômico Tudo complexo E o Mar do Caribe Assim, praia Em Nicarágua Que tem aquela areia branca Aquela coisa padrão Cancun É só numa ilha Que chama Ilha do Milho Corn Island E aí, nessa ilha É Uau, turístico Mas a costa norte A montanha É pra missionário Os turistas não vão pra Rosita Não, né Não Os curiosos vão Os curiosos vão Rosita é a cidade Onde ela está residindo hoje Que tem mais ou menos 40 mil habitantes No censo Mas eu estou no meio da montanha 130 comunidades espalhadas A gente tem algumas fotos Deixa eu já mostrar algumas fotos Pra você conhecer um pouco Do campo missionário Que é certa Isso é Rosita, então Isso é Rosita É frio lá É frio lá 30 e poucas Mordidas Mordidas E lá é nesse nível Então assim Qualquer grama Não é mosquito É bicho mesmo Não, você tem que procurar E tirar E é vermelho Então você vai coçar É uma benção Meu Deus do céu E aí, essa é a ação médica cristiana Da comunidade de Sassa Sassa fica aproximadamente A quatro É, do três horas e meia De Rosita E aí, a ação médica cristiana É onde eu trabalho Daí, são companheiros de trabalho Minha chefe é indígena Mesquita Uau A gente estava colocando luz Numa comunidade Que tem um projeto Possibilidades E trabalha com redução De risco comunitário E violência Então responde Não tem energia Nem luz Existe energia Só que existem comunidades Que o fio não chega Entendi Então, recebemos doações De luminárias Recebemos doações de luminárias E através da liderança comunitária Que a própria ação médica Empodera na região A gente conversou A gente quer mais perigoso Onde que está acontecendo Isso daí é no hospital Eu atendendo Isso é o Felipe Não tem diagnóstico Mas eu suspeito De paralisia cerebral Eu sou fisioterapeuta Eu não posso diagnosticar Claro Mas algumas questões De medicina lá São um pouco complexas Eu atendendo ele junto com os pais E assim, André Acontece o seguinte Eu não posso chegar Atender E acompanhar Com o tempo Vamos lá Fazer um planejamento De atendimento Porque eu vou Enxergar os resultados É muito difícil Fazer isso Então eu tenho que ensinar A fisioterapia Para os pais Fazerem em casa Estimularem em casa Porque assim Deslocamento é muito complicado É muito complicado É tudo muito longe Tem criança que chega a cavalo Isso daí foi uma capacitação Que a gente fez De higiene pessoal Nós fomos na comunidade De Wasa King Ali atrás É uma igreja morávia E nós distribuímos Toalhas sanitárias Essa é a minha chefe Doninha Sessi Ela é mesquita Mas é interessante Você trabalha muito Em educar Instruir as pessoas E capacitar Até por causa do deslocamento mesmo Exatamente Você não tem como estar Sempre com eles E aí eu imagino Que tem uma família linda É uma família pastoral É de mesquitos Não, e é interessante A gente pensa Mas você vê traços indígenas mesmo Na cor e tudo É um vilarejo Bastante indígena O que acontece A região A Nicarágua É um país muito pequeno Mas ela é dividida Como se fosse em dois Tem o lado pacífico Que é super desenvolvido Turístico Gente do mundo todo Muito norte-americano E tem o lado do Caribe Que é a região montanha Mais conhecida Como região Antiga região mesquítia Então assim Os indígenas Os mesquitos Os maiagnas Os crioulos Predominantemente Estão localizados nessa área Então existe Tanto um preconceito Dessa galera Ir para as outras áreas Como de outras áreas Mais desenvolvidas Virem Porque existe O conto Os bandidos Os menos favorecidos Os bandidos Ladrões Tudo vem da montanha Mas aí que entra A questão da desigualdade social Esse povo Na região norte Da Nicarágua Realmente são indígenas Você consegue basear Como que uma família Está financeiramente Pelo tipo de casa Que ela tem A casa que é de madeira A família é simples A casa que tem mais alvenaria Que tem mais tijolo A família já é um pouco melhor Então você vai ver muito Na Nicarágua Na região norte Casa Que é metade Metade tijolo Metade madeira Meio que classe média Uma classe média Exatamente Então assim Essa área realmente é indígena E quem quer ostentar Faz um negócio todo de É Aí vem um terremoto E destrói tudo Olha que legal Como aconteceu lá Como aconteceu Exatamente Você estava lá Olha O último terremoto muito forte Foi há 40 anos atrás Muito, muito forte Mas eu estava em Manágua Recentemente Que é a capital Eu fui para um trabalho Na Ação Médica Central E aí foi o único dia Que eu senti aquela coisa assim Eu falei assim Liguei para o meu chefe Doutor Geraldo Falei assim Doutor Geraldo Eu não estou me sentindo muito bem Eu posso ficar em casa hoje Eu estava na casa De uma missionária americana Não pode Você está sempre aqui Tudo bem Porque como eu moro na montanha Eu vou para a capital Eles me dão uma Descansa um pouquinho Vai no shopping Faz alguma coisa Pode E nesse dia Teve um terremoto De 46 quilômetros De profundidade E de 6.7 Mais ou menos E foi no dia Que eu dormi Então assim Deus me botou para dormir Para eu não me desesperar Mas furacão Eu já peguei Esse irmão Que destruiu a floresta Flórida Começou 15 quilômetros De Rosita Uau E eu imagino Sem muitas condições Que nem na Flórida Deve ter destruído Bastante As casas As cidades Passou Graças a Deus Passou mais pela mata Mas os ventos As chuvas chegaram E aí Teve inundação Muitas famílias Foram oito mortes Ao todo Por inundação Mas assim Ser deitada Você imagina Meu Deus do céu Ele levanta em cima Jesus comigo aqui Amém Quando a gente está aqui A gente entra em família Estou em Rosita Estou sozinha lá Eu estou sozinha Meu Deus do céu Minha mãe é missionária Meu pai é pescador Fala assim Gente Vocês me criaram para Deus Vamos nós Está tudo bem Qualquer coisa a gente se encontra no céu Vai desse jeito aí Eu vou para o rápido intervalo Daqui a pouco Eu vou falar até sobre a ação missionária Da qual a gente também participa Ela está na Nicarágua Mas tem outros 45 jovens Jovens espalhados pelo mundo inteiro Pelo mundo inteiro Isso Assim Em todos os lugares Desde o lugar que você acha que pode ser chique Na Europa Suíça Sei lá para onde Até Rosita Na Nicarágua Melhor Sai daí Estou de volta com a Esté Antunes Ela é missionária Está morando em Rosita Na Nicarágua Ela está falando até um pouco aqui Do dia a dia Como lá Enfim Falamos também do terremoto Falamos de furacão E por aí vai Mas uma coisa interessante Ela participa de um programa De missões E você pode até explicar melhor para a gente Que você está aqui Mas tem vários jovens ao redor do mundo E são pessoas que se inscreveram Se você está nos assistindo agora Quer conhecer Se você tem um chamado missionário Se Deus tem te incomodado Para fazer alguma coisa para ele Nesse sentido Porque a gente falou A Esté Antunes até de viajar pelo mundo afora Aqui no Rio de Janeiro Tanto que é favela É Universidade Você já trabalhava com missão Missionária urbana Vamos dizer assim Agora Deus está te levando para os lugares Um pouco mais rurais Um pouco mais longe Pois é Eu cresci em Búzios Mas eu comecei o ministério missionário Com 15 anos de idade Participando de um projeto Metodista chamado Juvenismo Metodistas em Missão Depois eu comecei a trabalhar Com o projeto Momento de Deus Para as missões também Na Metodista Vários lugares Trabalhei na Aliança Bíblica Universitária Fui secretária de Literatura e Artes E aí a gente ia para muitos lugares no Brasil E o Senhor me chamou para missão transcultural também Eu me inscrevi no programa Global Mitchell Fellows Que é da Igreja Metodista Unida E tudo isso foi um direcionamento de Deus Antes de acontecer Deus ele preparou o meu espírito Preparou o meu coração E eu fui A família para o que você falou Vai lá minha filha Deus está chamando Vai embora Minha mãe falou assim Filha Ela que cantava para mim Preciso ir Deus me enviou As almas mais belas Aquele hino Ela falava Se eu sou missionária Você tem que estar pronta Falava assim Que responsabilidade Falar isso para uma adolescente Você tem que cuidar de mim E acabou que ela ficou no campo missionário Lá em Búzios Aqui no Rio de Janeiro E eu que fui O Senhor me prepara desde novinha E esse programa Quem quiser se inscrever É um pouco isso, né? Tem um treinamento Pode, sim O programa Global Mitchell Fellows Ele atende No caso, esse programa especificamente Da Igreja Metodista Unida Atende jovens de 20 a 30 anos de idade Que tenham passaporte Tenham formação universitária Em qualquer área Você se inscreve O seu currículo vai ser analisado E você vai receber uma proposta De trabalho missionário E aí eles vão garantir para você O aluguel Um stipement É como se fosse um salário Mais pequenininho Uma ajuda de custo Para você comer Se locomover e tudo mais E também as viagens Para o treinamento Então você participa De um treinamento inicial Você vai para o seu campo de atuação Você tem um treinamento intermediário Continua no campo de atuação E depois tem um encontro final E esses encontros Eles ou são regionais Ou podem ser em qualquer lugar do mundo Então o meu treinamento Foi em Atlanta Por exemplo Com 45 jovens Do mundo inteiro Eu era a única brasileira E que é sensacional Você fez amigos Exatamente A aventura é Mas a vida missionária Ainda mais Poxa, numa idade de 20 a 30 anos Enfim, tem muita coisa para acontecer Tem Deve ser Tu tem amigo no mundo inteiro Hoje Você vai no mundo Você não paga hotel Fica na casa de amigo Exatamente Vou para Filipinas Tem casa Vou para a Indonésia Tem casa Estados Unidos Tem casa África Nossa, tem um monte Porque eu acho que são 57 países E tinha muita gente da África lá O que me deu uma Assim Uma acalmada Porque o tempo todo Inglês, inglês, inglês Todo treinamento em inglês Mas eu respirei fundo Quando eu conheci um moçambicano Que é o Naftali Um grande amigo meu Ele está trabalhando em Togo Nesse momento É Diferente Complicadíssimo E ele fala português A gente não faz a mínima ideia De onde pode ficar Togo É pertinho da Nigéria Ali Recentemente 48 missionários metodistas Foram assassinados Porque é Questão de extremismo religioso Também Tem essa preocupação Então assim É Tem que ser vocacionado Mas Quem for aventureiro Também pode viver a experiência Porque Análise Você já tem Um histórico missionário Você já visitou Alguns lugares Já Visito presídio com a minha mãe Desde nove anos de idade O teu coração está onde? Eu sei que Está em Deus Está em Jesus Está em Nicarágua Nos confins da terra Hoje 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 Está em Nicarágua Eu ainda quero passar ali Eu quero ir para a África André É né Ai Jesus me manda para a África Mas Deus tem uns negócios Esse Quando a gente pensa em missão É a África que vem Mas assim Parece que Deus tem um amor Específico ali O que acontece Antes de ir para a Nicarágua Eu estava assim Gente Eu vou sair do Brasil De Búzio Vou para esse lugar Que tem furacão Tem terremoto Tem tudo Eu vou fazer o que Nesse lugar Jesus E aí Meu primeiro mês Foi complexo Porque Eu moro no lugar Que eu trabalho Em Rosita Não tem um lugar Para eu tomar um café Quer relaxar? Vai orar Vai assistir um vídeo No Youtube Se tiver internet Entendeu? Se tiver Porque passa uma chuva Cai a internet Cai a luz A gente fica três dias Sem internet Sem luz Glorificando Três dias sem luz É E assim Vai dependendo Entendeu? Então assim Você quer fazer alguma coisa Eu falo assim O que tem para fazer na Nicarágua? Meu Deus Entendi Primeiro mês Super difícil Segundo mês Louvado seja Deus Terceiro mês Manifestação do poder de Deus Quando eu vi um paciente Entrando no hospital Sem andar E eu fiz um atendimento normal Falei assim Jesus o que que faz? Ora Aí você não vai orar né O charavanar Você não vai Você não vai Profissional de saúde Não Profissional de saúde Imagina E você lá Exato Você trabalha no hospital lá Eu trabalho dois dias No hospital pela ONG Legal, sensacional E aí A criança entrou no colo Qual o problema? Ela não anda E a criança saiu andando De mão dada com o pai Então manifestar A glória de Deus É muito melhor Do que um lugar maravilhoso Que eu posso sentar E tomar meu café Porque eu amo café E eu vejo manifestar É dia após dia E o senhor está comigo E os nicaragüenses São muito receptivos E nossa Eu me sinto amada No dia do meu aniversário Eu não conhecia quase ninguém Fui trabalhar Só o pessoal do trabalho Eu ganhei três festas surpresas Que isso? Três festas surpresas E eu estou cheio de um amigo Aqui Eu ganhei um monte também Mas poxa E rosita Que sensacional É E a comida lá é o que? É normal também? Ah, isso é uma coisa boa, né? Arroz e feijão é a base Ah, então beleza E tortilha Mas o que acontece Meu querido amigo, meu irmão? É arroz e feijão no café da manhã Ah, ok É diferente Tá bom com tortilha Aí no almoço É um arroz com feijão Abacate E uma tortilhazinha também Para diferenciar Frango e uma tortilha E de noite E de noite Não, de noite E de noite Arroz e feijão e tortilha? Tinha arroz e feijão também Tipo, eles chamam de gaio pinto É um prato típico de lá Banana frita Tem frango Mas assim Dependendo do lugar que você está Você come O que a pessoa oferece Mas arroz e feijão é todo dia O dia todo Então É bom que vem aqui no Brasil E é o que não falta, né? Arroz e feijão Exatamente Quero nunca mais ver arroz e feijão Não, mas Eu acho que meu estômago é missionário também Eu acho que é isso E os teus pais? Eles ficam Tu fala muito com eles Ficam felizes que você É Minha mãe Ou ela fala, não, vem aqui Fica aqui com a gente agora Minha mãe volta e meia Dá umas crises nela Você tem quanto tempo lá no Nicaragua? Seis meses É muito tempo Eu volto para mais um ano e meio Ok É E a minha mãe volta e meia Ela é uma mulher assembleiana assim, né? Cresci na Assembleia de Deus, tá? E ela volta e meia Ela tem umas Ai, filha Eu estou sozinha, filha Eu falei assim Mãe, Deus é contigo, mãe É verdade, filha Que o Senhor te use Aí já começa o reteté Tu me lixa pra ela Daqui a pouco ela começa a me instar pra ti É uma via de mão dupla Gente E meu pai é mais simples Meu pai é pescador Ele fala assim Filha Deus vai te usar, filha Mas quando é que você vem? Deus vai te usar Mas quando é? Não sei, pai Ai, filha E agora eu estou aqui no Rio Estou pregando em um monte de igreja Todo final de semana E misericórdia Quando vem aqui pra ficar com eles É, só semana santa que eu vou pra casa Deus te abençoe Obrigado pela tua presença Amém, amém Leva um abraço nosso Pra todo mundo em Rosita Amém Eu vou levar o vídeo no YouTube Fala assim Aqui, ó Falei de vocês Lá no Rio de Janeiro Deus te bendiga Deus te bendiga Muito obrigado pela sua audiência Obrigado, Estéve, pela sua presença aqui Deus te bendiga Até luego Tchau, tchau Até luego Até luego Tchau